Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que traz desta semana as baleias batendo forte e derrubando o mercado, fazendo o mês de julho ser um mês fraco, mas para quem acompanha a análise on-chain semanal, já esperava aí o mês de julho fraco, eu venho falando disso para vocês, assim como creio que o mês de agosto vai ser um pouco melhor para o mercado Bitcoin. Vou mostrar para vocês no vídeo de hoje o que essas baleias andam fazendo. É isso mesmo galera, as baleias não estão dando mole para ninguém e nós então estamos vivendo um momento de correção aí, neste exato momento passado essa semana aí, essas duas últimas semanas, depois de termos alcançado 31 mil dólares e pouco, estamos em momento de correção e aqui o suporte on-chain mais forte que eu tenho para vocês está em 27.300 dólares e pode ser sim que a gente vá visitar essa região ainda até o final deste mês. Bom, como que está então a saúde da rede, professor? Como que ela está? Está fraquinha? Ela continua em correção, tá certo pessoal? Então, por exemplo, o número de transações teve uma pequena correção, uma queda de 2% aí, a gente saiu da casa lá dos 459 mil transações diárias para 451 mil transações, uma pequena queda que eu estou observando na maioria desses indicadores, outro indicador que a gente usa para ver a saúde da rede é o número de endereços ativos também, vejam que lá desde que a gente veio, entrou o mês de julho, ele vem caindo, 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 certo pessoal? E nesta semana também aí uma queda de 1%, nós estamos observando no número de endereços ativos, o que mais caiu foram os novos endereços, então os novos players aí chegando no mercado, eles tiveram um ápice grande aí no meio do mês e depois desabou, aí nós tivemos uma queda de 6% e agora nós estamos com 471 mil carteiras sendo abertas diariamente na rede Bitcoin. Então, por conta desses três indicadores, isso me mostra ainda que é possível que nós tenhamos ainda um pouco mais de correção durante a semana, tá bem? Quem segurou foi apenas os mineradores, os mineradores aí indicados aí pelo hash rate, que mede a velocidade da rede, eles tinham prometido para a gente, lembra? 300 hexahashes esse ano e eles já passaram os 300 e estão lutando aí para chegar nos 400 hexahashes, é uma coisa sensacional e nessa semana eles saíram aí de 366 hexahashes por segundo para 376, uma pequena, um pequeno aumento aí de em torno de 2%, tá bem? Então, de uma maneira geral, a gente vê aí que o silêncio da rede aumentou um pouco durante esta semana. da mesma forma, quando você observa a força vendedora, ela não aumentou e aqui a gente usa, por exemplo, as moedas inativas com mais de um ano e a gente observa que esse valor das moedas inativas está só subindo, então veja que estava lá em 69%, foi para 69,2%, é uma alta histórica também, tá certo? Então, quando você coloca toda a história aqui, dá para você observar esses movimentos, né? Sempre contrários, então o pessoal sempre acumula quando o preço está baixo, para depois vender quando o preço começa a subir, tá vendo? Acumula quando o preço está baixo, depois vende quando o preço está alto e agora eles estão em acumulação. Então, eu estou esperando formar um platô similar a esse daqui, ou similar, igual a esse, para a gente poder ter o momento exato de saber que é o momento que vai começar a Bull Run. Então, se alguém falou para você que a Bull Run já começou, ele está mentindo para você, certo pessoal? Por quê? Porque ainda os dados on-chain não demonstram um movimento de Bull Run ainda. ainda há um silêncio muito grande na rede, típico de Bear Market, tá bem? Então, eu espero, como eu digo para vocês, creio agora que esse Q3 vai ser fraco, sendo que agosto vai ser um pouquinho melhor, setembro um pouquinho pior, depois o final do ano deve melhorar um pouco, para depois termos a última correção, lá para o começo de janeiro, fevereiro. Em janeiro vai ter o anúncio dos ETFs, Então, se vier dizendo que não vai ter ETF de Bitcoin, já sabe que vai cair o preço com certeza, tá? Creio que vamos ter uma correção aí, janeiro, fevereiro, e vai ser para mim o fim do Bear Market, vai ser no começo do ano que vem, e aí a gente vai ter 2024 e 2025 para comemorar muito aí, tá bem? E o pessoal está acumulando, que é o que você deveria estar fazendo também agora, acumulando Bitcoin enquanto o preço está barato. Então, veja aqui, observando o Long Term Holder Supply, o quanto que eles têm? Alta histórica, olha aí quanto que temos aqui, 14,5 milhões de Bitcoins estão nas mãos dos Long Term Holders, ou seja, aquela galera que não vende os seus Bitcoins em hipótese alguma, tá bem? Eles entendem melhor o mercado, eles sabem o valor do mercado, tá bem? E no relatório da Glassnode, o que eles estão falando aqui para a gente? Gente, olha lá, observando as baleias. O que as baleias andam fazendo? Elas estão fazendo um movimento dramático nos meses, nesses últimos meses, principalmente nessas últimas semanas, e eles estão pressionando o mercado Bitcoin. Aqui nós podemos ver como anda o movimento dessas baleias, tá certo? Então, veja que quando o preço chegou lá na região dos 31 mil dólares, em meados de abril, todo mundo começou a vender. Então, quando começa a ficar em vermelho aqui, a distribuição, tá vendo? Todo mundo começou a vender, foi corrigindo, 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 corrigindo. Neste exato momento, não está acontecendo isso. Quem que está mais distribuindo são as baleias que tem acima de 10 mil Bitcoins. Então, quando a gente pensa nessas baleias acima de 10 mil Bitcoins, tem que lembrar também que tem as corretoras aí, as exchanges, né? E elas estão distribuindo porque muita gente está retirando os Bitcoins das exchanges. Então, não é que tem baleias que tem 10, 100 mil Bitcoins. Isso, na verdade, são corretoras, né? Tem uma carteira da Binance que tem 250 mil Bitcoins. Tem uma carteira da Bitfinex que tem 150 mil Bitcoins. Então, esses Bitcoins não são dessas corretoras, são dos usuários também, tá? Quem que está acumulando? Quem tem de mil a 10 mil Bitcoins. Eles estão aproveitando essa correção toda que está ocorrendo para ir acumulando. Eu gosto de acompanhar as baleias. É sempre o movimento que eu acho mais interessante são essas baleias de mil a 10 mil Bitcoins. E o resto do pessoal aí, abaixo de 100 Bitcoins, ainda está um movimento neutro. Então, eles estão meio perdidos no mercado, não sabe? Uns estão comprando, outros estão vendendo. E percebam que, cada vez mais, as baleias estão tendo menos importância no mercado. Se você monitora elas aqui desde 2011, quando elas eram responsáveis por 76% do mercado, a participação delas só vem diminuindo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o último bull market, que eles tinham 53%, agora eles estão só com 46% do supply. Lembrando que esses valores estão aí também as exchanges. Então, quando você pega aqui, esse pessoal com mais de 100 mil Bitcoins, muitos deles são corretoras. Então, não é que o dinheiro são dessas corretoras, e sim dos usuários que ficam fazendo trade dentro dessas exchanges. Independente disso, as baleias estão sim se movimentando. No movimento de distribuição, elas estão representando por 41% dos movimentos dos Bitcoins dentro das exchanges nesse momento. Principalmente na Binance, onde eles estão representando mais de 80% de todos os movimentos de Bitcoins. E veja que eles fizeram uma distribuição que foi considerada a maior distribuição que as baleias fizeram na história. E 148 mil Bitcoins. Muito por conta disso, também, as pessoas, os usuários, retirando Bitcoins das corretoras, retirando Bitcoins dessas exchanges, e por conta disso, as posições deles estão caindo. Aqui, fazendo subdivisões dessas baleias, o que a gente observa? Que as baleias de 1.000 a 10.000 Bitcoins incrementaram 33.800 Bitcoins, enquanto as baleias entre 10.000 e 100.000 Bitcoins venderam, colocaram à venda quase 50.000 Bitcoins. E acima de 100.000, as carteiras acima de 100.000 Bitcoins, incrementaram em 6.600 Bitcoins nas suas carteiras. E aqui vocês podem observar as baleias entrando com Bitcoins nas exchanges. Então perceba que a gente tem um pico aqui, e esse pico são depósitos de Bitcoins em todas as exchanges, que as baleias estão fazendo um fluxo aí, responsável por 41% do fluxo total, aproximadamente eles estão entrando com 16.000 Bitcoins por dia. Por isso que eu estou imaginando que sim, nós vamos ainda continuar com uma correção. Então podemos observar aqui, pelos preços realizados, pelas bandas, está vendo? Dos grupos. Então a gente olhando os short-term holders aqui, quando a gente olha, nós temos o valor de 27.300 dólares, o primeiro preço aí abaixo do valor que nós estamos no exato momento. e está confluindo com a minha análise on-chain. Então vamos ficar de olho nesse valor de 27.300 dólares, está bem? E em segundo, 26.000 dólares, com uma probabilidade bem menor aí. Por quê? Porque não temos muitos Bitcoins entrando nas exchanges. Percebam que ainda que todas essas baleias estão fazendo esse movimento, o número de Bitcoins nas exchanges não aumentou. Ao contrário, caiu aí 10.000 Bitcoins. Agora estava em 88, agora está 1,87 milhão de Bitcoins. Então, minha galerinha, vamos ficar atentos aí, que pode sim ter mais correção pela frente durante a semana. Estou de olho aí nessa região dos 27.300 dólares. Quem sabe, se chegar lá, eu pretendo fazer umas entradas sim, já mirando para o ano de 2024. Não perca suas oportunidades. Eu acredito que nós vamos ter oportunidade agora em julho, vamos ter oportunidade em setembro, vamos ter oportunidade em janeiro e fevereiro de 2024. Depois disso aí, meu amigo, não adianta chorar, porque o Bitcoin vai disparar. É isso que eu tinha falado para vocês. Espero que esses dados ajudem vocês nos seus trades. Tenham uma ótima semana e bons trades!